Olá, querido amigo, querido amigo do WhatsApp. Hoje quero falar com você de algo muito importante para a nossa vida. Nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Queridos, a Deus aqui está fazendo uma alerta, um pedido para cada um de nós. Cuidado com o que nós vestimos. A nossa beleza não deve estar no nosso exterior. Lógico, devemos nos vestir de maneira decente. Mas o nosso caráter precisa representar o caráter de Cristo. Mas ao mesmo tempo, precisamos nos vestir de maneira que essa vestimenta represente o nosso caráter e o caráter de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Em outras palavras, representamos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. E como que uma pessoa que é o corpo de Cristo se veste? É de admirar como os servos de Deus têm se vestido de maneira inadequada, se portado de maneira inadequada. Não têm representado da maneira correta a palavra de Deus. E é muito fácil, talvez, para um homem dizer, e as mulheres? Com as suas roupas curtas, com seus decotes, com suas maquiagens extravagantes. Infelizmente, muitas mulheres têm defamado a mensagem da palavra de Deus ao se portarem desta maneira. Mas, infelizmente, também os homens não têm ficado muito atrás. Muitos homens têm seguido a moda e vestido de uma maneira que não representa o povo de Deus. Querido, isso é muito sério. Vivemos em um mundo cheio de pecado, dor e sofrimento. E, infelizmente, muitas pessoas têm escolhido se portar e se vestir da maneira que o mundo se veste e se porta. Deus te convida a ser diferente. Deus te convida a ser a diferença aqui nessa terra. Você não tem que ser igual ao mundo. Você precisa ser diferente. Deus te convida a tomar uma decisão de representar a Cristo no seu vestir e no seu agir. Possivelmente, esteja falando com alguém que, infelizmente, tem deixado a desejar nas suas vestimentas. No modo de se portar, tem portado-se como o mundo. Deus hoje te convida com amor, com carinho, a se entregar a Ele e a tomar a decisão de ser representante de Cristo no seu vestir e também no seu agir. Tome essa decisão hoje. Com amor e com carinho, Deus te convida a se entregar a Ele e a fazer essa vontade dEle. Começou a fronte, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, muito obrigado. Porque em sua palavra o Senhor nos dá as orientações que precisamos para fazermos a diferença neste mundo de pecado. Para sermos, ó Pai, luz em meio às trevas. Nos guie e nos capacite. Nos fortaleça a cada dia. Dá-nos Tua luz. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. Te dê um maravilhoso dia. E lembre-se, você precisa representar a Cristo no seu falar, no seu agir e no seu vestir. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. E que o Espírito constantemente nos dê a fé pra aguardar O Rei que breve virá Breve virá Todo o Senhor Virá nos buscar Amém.